A senhora disse que a sua candidatura é do campo democrático. Se houver um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e o presidente Bolsonaro insistir nos ataques ao sistema eleitoral, a senhora trabalhará contra a campanha do presidente Bolsonaro? De novo, Tiago, eu estou começando a minha campanha agora, depois de oito meses para chegar até aqui, com muita resiliência, muita coragem, enfrentando todos os desafios. Eu tenho convicção que nós temos condições de virar esse jogo, eu sei das pesquisas que estão aí, mas do meu grau de desconhecimento, da rejeição dos dois candidatos, essa é uma eleição muito atípica e muito diferente. Ah, mas faltam dois meses só, mas também é a única eleição onde nós temos os maiores rejeitados pontuando. Então, eu tenho convicção de que eu vou estar no segundo turno. Ah, e se não tiver, esta é uma determinação, uma decisão dos presidentes de partido, tem que ser perguntado a esse campo democrático. Se a sua candidatura também representa o centro democrático, quais são os entraves para convergir em uma aliança com o candidato Ciro Gomes? Eu tenho um particular apreço pelo Ciro, eu acho que a essência é verdadeira, nós nos damos muito bem. E dialogamos, conversamos, estamos prontos para tomar um café em breve, não sei se vai ser em São Paulo ou no Ceará, quando eu for lá. Nós temos uma divergência que talvez seja intransponível. A pauta econômica do Ciro, ele é muito contundente na defesa dos seus posicionamentos, ela é muito diferente da nossa pauta, que é mais liberal. Então, não sei se a gente consegue convergir nessa discussão para um centro para que a gente possa avançar nessa discussão. Mas quem sabe você está profetizando alguma coisa aí pela frente.